E aí galera, beleza? Acabei de sair do Fute Churras da galera do YouTube, estou aqui com o Alan E eu quero fazer um desafio pra vocês, o Alan também curte pra caralho o anime, a gente estava conversando aqui E ele me desafiou pra fazer uma lista De 5 animes que falam sobre amizade aí É, 5 animes que falam sobre amizade E o negócio é o seguinte, eu vou fazer essa lista, se você quer ver um top 5 animes que falem sobre amizade A gente vai fazer aqui uma troca equivalente O canal dele está hoje com quanto? 180 inscritos Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo, você clica lá, se inscreva no canal dele A hora que o canal dele chegar a 1.500 inscritos, eu lanço o meu top 5 Então fica aí o desafio, o link na descrição, se inscreve lá, compartilha, divulga e assiste esse vídeo Foi o último que você lançou? Foi o último que eu lancei E fica ligeiro aí que a gente vai gravar vídeo junto agora, aproveitar que esse cara é enciclopédia aí de anime Tá achando que eu sou o Thunder, porra? Não, o problema do Thunder é assim, um vídeo de 40 minutos pro Thunder é pouco, né? Thunder é o Wikipedia Mas galera, fica ligado aí no canal, vai ter mais conteúdo de anime games Então assim, vai ter muita coisa boa, vou tirar umas dúvidas, tipo o Dark Souls vai entrar no canal agora Eu vou falar sobre o Berserk Ó, Berserk, muita gente me pede pra falar de Berserk, eu ainda não tomei vergonha na cara pra falar, ó Ó, se quiser eu faço até o convite pro Fê aqui e ir lá falar de Berserk comigo lá Mas eu tenho que ler, né, pô? Não, calma, eu já te deixo mastigado o negócio Ó, olha só aí, ó Então lá, clica na descrição e a gente vai correr porque tá frio pra caralho, bicho A gente tá no meio da ponte, bicho, aqui, vocês não estão ligados Ó, pera aí, dá? Vamos virar Não dá pra enxergar nada porque tá de noite, eu não sei nem se vocês estão conseguindo ouvir É, mas eu acho que dá pra ouvir, então Fica aí, galera, ó, meu canal tá aí, a live Se inscreve lá que a gente vai, ó, bagunçar junto Vai ser top, o Lads aqui vai rolar Só não vai rolar nudes É, não, nudes não Inclusive no canal do X-Visa, que esse cara... Agora no YouTube Red, tá ligado? YouTube RedTube, opa! Opa! E aí, velho? E aí, velho? Aqui é o meu pente Opa! Júlio Caça Chiné Falou!